Apesar das boas intenções, apelos ao cuidado com o próximo e à solidariedade na Jornada Mundial da Juventude, quem tem de limpar as ruas de Lisboa lamenta que os peregrinos não tenham um comportamento mais cívico. Na terça-feira foi um caos. Houve muito mais lixo. O dobro do que houve hoje foi mais tranquilo. Estou tentando ir atrás de vocês, estão vazios. Todos eles por aí acima estão todos vazios e mandam mais o lixo para o chão. Entre os técnicos de higiene urbana, há quem repare que das dezenas de milhares de peregrinos, muitos só usam o caixote para não ofender o lixeiro. É preciso vocês andarem à procura ou as pessoas não têm cuidado e deixam o lixo em qualquer lugar? Não. Às vezes nós ainda olhamos para as pessoas, mas as pessoas com vergonha pedem para pôr dentro de contintores e tal. Mas há muitos que não, é tudo para o chão. Com meio milhão de pessoas no Parque Eduardo VII, esta é também toda uma jornada de limpeza para os técnicos da Câmara, que tratarão de manter as ruas limpas no centro da capital até domingo.